Olá, minhas batatinhas fofas! Eu não sei se vocês sabem, eu espero que vocês saibam Sábado agora, dia 21 de maio Vai rolar um piquenique de iFashion aqui no Rio, na Quinta da Boa Vista E como desculpa, já que vai ter um piquenique Eu vou gravar um vídeo tutorial de como fazer um piquenique Tem muita gente que não sabe exatamente o que levar e como marcar e tal Então eu vou dar algumas dicas, já que eu já marquei, assim, trouxendo os piqueniques Ou tá com os nerds e fashions e não sei das quantas Então eu já cometi todos os erros que vocês precisariam cometer E eu vou contar aqui pra vocês como fazer do jeito certo Pra vocês não ter que fazer as mesmas drogas que eu fiz Escolha um dia, um horário que não tenha tanta previsão de que vai chover Dá uma olhada, assim, na previsão do tempo Eu não sei que você vai marcar com muita antecedência Que aí você não tem como saber isso, né? Mas escolha um dia na previsão do tempo que vai ser sol Preferência com nuvens, porque ninguém aguenta ficar debaixo do sol quente Horário Depois do almoço, por volta das 15 horas, melhor horário Horáriozinho do lanche, assim, porque Quem vai pra noitada Que é normalmente piquenique em semana, né? Quem vai pra noitada já acordou Quem tem que chegar cedo em casa não vai se atrasar Então a gente tem, assim, um horário por volta das 15, 16 horas Desde as 14 horas tem um horário bom Você já digeriu um pouco o almoço, então já dá pra comer Escolha um lugar que seja fresco, com muitas árvores, com gramado Eu acho mó bobeira, isso é pessoal meu Eu acho mó bobeira marcar piquenique em um lugar de mesa Piquenique é legal no chão Então, assim, um lugar que tenha gramado e sombra de árvore Pra você não torrar no sol do Rio de Janeiro Quer dizer, isso se você estiver no Rio de Janeiro, né? O que levar? Copos e guardanapos, por favor Se você puder levar uma caneca Leva uma caneca sua pra não ficar destruindo o meio ambiente Com um milhão de copos descartáveis Jogados por aí Que vão demorar centenas de anos pra se ter com ruim Saco de lixo, porque guardanapo Sempre tem alguma coisa, embalagem Então, leva teu saquinho de lixo Vamos ser legais, vamos preservar o meio ambiente Nada de ficar lavando lixo espalhado por aí nos parques públicos Se você quiser, leva um guardanapo de tecido Acho que isso é ecologicamente correto e tal Mas pouca gente usa Toalhas e cangas pra forrar o chão Porque a gente não vai sentar no chão Comida, o que levar? Lembre-se de sempre levar comidas que possam ser Que já venham divididas Tipo salgadinho, o que se chama de finger foods Comidas que você vai pegar com a mão Nada que precise de talheres Porque isso dificulta muito E você acaba tendo que levar pratos, talheres E coisas que vão levar Tipo, vai ser mais peso pra você levar Então, coisas que você pega com a mão São mais legais Então, salgadinho Sanduíche, seu destino Pão com queijo Pão com presunto Pão com mortadela Pão com amendoim Frutas Frutas são legais Tipo, banana Fruta que você come inteira, né? Banana, uva Que não dá trabalho pra descascar Não tem que levar com faca Porque apesar de não ser proibido levar faca Pelo menos aqui no Rio de Janeiro Se a guarda municipal não for com a tua cara Com a cara do pessoal do teu piquenique Eles vão encrecar Porque vocês estão com faca Então, evite de levar facas O couro cortado em cadacinho Cupcake Biscoito Batata frita Aquelas batatas de saquinho Tudo isso é muito legal Bebida Refrigerante Suco Chá Tem muita gente que gosta de chá Eu adoro chá mate É... Água É sempre legal levar água Porque você começa a comer um monte de besteiras E daqui a pouco você vai com sede Não leve bebida alcoólica A não ser que você tenha certeza De que todas as pessoas são adultas E se você não estiver em São Paulo Existem muitos parques Os parques todos de São Paulo Em que é proibido o consumo de bebida alcoólica Em piqueniques Pra qualquer um Independente da idade E consumir bebida alcoólica Onde tem criança Ou adolescente Pode dar problema Porque Você não sabe a idade de quem tá ali E a pessoa vai Vai pegar Vai beber E vai dar ruim Então Lembra Tem guarda municipal Eles vão implicar com você Eles vão implicar com o organizador do piquenique E é muito chato essa parte Atividades Eu gosto muito de ir pra jogar conversa fora de na foto Tem gente que gosta muito de ter o que fazer Então Atividades com Jogos com bola Aquele twister Que eu não sei jogar Que as pessoas ficam meio enroladas Com as mãos nas cores RPG Jogos de tabuleiro São bem legais pra piquenique Baralho Jogos de carta em geral Magic Pokémon Enfim Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh E Jogos de cartas São sempre uma boa atividade Leve os refrigerantes e sucos de casa A não ser que você já conheça o local E saiba que tem mercado perto Ir confiando que você vai ter um lugar pra comprar perto Nem todos os parques públicos tem local pra comprar perto Existe bolsa térmica, tá? Dica Pra manter quentinho Ou geladinho Embrulha com papel O refrigerante é sempre legal você embrulhar com jornal Essa tradição de embrulhar com jornal pra manter gelado Vem lá do período vitoriano Quando os piqueniques eram muito populares e não existia geladeira Desde o século 19 as pessoas já faziam isso Então funciona Sério Tem mais de 100 anos que as pessoas fazem isso Funciona Na hora de marcar Sempre faça um evento no Facebook Ou na rede social Mais utilizada pelas pessoas Que você vai chamar Porque isso facilita as pessoas de lembrarem o dia e o horário E te dá um canal pra conversar Discutir pra o que que cada um vai levar As minhas dicas de piquenique foram essas Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem alguma dúvida Ou acharem que o meu vídeo foi uma porcaria Vocês deixam aí no comentário pra mim Pra eu saber a opinião de vocês Até o próximo vídeo, pessoal Beijinho Tchau, tchau E se inscreve no canal